Música Pouquíssima gente, quase ninguém no campo. É, foi chover logo perto do jogo, né? E choveu à noite. E vai ser o jeito, o corpo também tá um trato tão. É uma desgraça. Aí até aí o Marci tinha tido duas oportunidades e não aproveitou. Então quem tem oportunidade não aproveita. E cabeceou com o Cucuruto lá pra fora. Mas teve oportunidade, se botou o Cucuruto ou não é diferente. Nós temos que ver a oportunidade. Aí a qualidade do jogador, aquele que eu tu falo. Sim, mas tu quer qualidade na segunda divisão. Mas tem que ter um pouquinho, tem que ter pra segunda. Não, tem que ter a qualidade pra série A, pra série B, pra primeira, pra segunda, pra terceira. Não pode ser ser pangarezado aí também. Tem que ter um pouquinho de qualidade. Olha aí, olha aí que cara eu faço. Olha aí. Não dá medo pro goleiro, cara. Não goleiro, só cheguei. Eu acho que tá daqui, até eu pegava. Avança e joga pra trás a bola, vinha chegando dois. Ah, claro. Não, ali eu acho que caberia uma cavadinha. Ih, cavadinha. Os jogadores vão dar cavadinha, só se der uma picareta pra eles cavar o gramado. Falar em cavadinha pra eles, pega uma enxada. Cavadinha pra eles, eles vão ser capaz de pegar uma enxada e cavar o gramado. Por que que eles não podem fazer uma cavadinha? Porque não tem categoria pra isso. Então, mas é jogador de segunda divisão. Jogador de segunda divisão, você não pode resolver. Olha lá, olha lá o gol, olha lá o gol. O cara cai sentado, cara. Quer tropeçar na bola. Alivia a bola, chuta pra linha de fundo. Ele errou, ele errou. Ele deu de calcanhar pra trás pro cara. Devia ter colocado depois de canteio. Ah, para. Aí matou tudo aí. Talvez não teve lance nenhum. Se aproveitasse o jogo inteiro. Que isso? Acabou. Tem que viciar ali, nada. Um gol. Falha glamourosa. Tem que viciar ali, nada.